Olá, hoje eu vou declamar um poema de minha autoria. O título dele é Peteca em Ação. Sou Antônia Raquel, vou aqui me apresentar. Estudo na escola Maria Augusta, moro em Redenção, Ceará, com som do sexto ano e gosto muito de estudar. Quero hoje homenagear o grande projeto Peteca. Menino brinca de bola, menina brinca de boneca, vamos resgatar a infância brincando até de peteca. O Peteca é um programa que visa conscientizar toda a sociedade para nesta luta entrar, pois os nossos direitos têm que se valorizar. Este programa nos mostrou que tudo tem solução. Lutar pelos nossos direitos é nossa obrigação para junto conseguirmos uma melhor nação. Hoje escrevi em vés, para que explicar? Pois a luta continua, criança não deve trabalhar, todos nós sabemos que ela tem a que estudar. Qualquer cidadão tem dever de vigiar, não deixe nossas crianças o seu futuro desperdiçar, pois o trabalho infantil só vai lhe prejudicar. O trabalho na infância traz dores para o futuro, maltratando a criança, tirando seu porto seguro, complicando a saúde e trazendo o caminho escuro. O trabalho infantil vamos erradicar, mas para isso temos que ir na luta entrar, unindo as nossas forças para o mundo transformar. Chega de trabalho infantil, vamos juntos lutar, pois crianças e adolescentes precisam estudar, para que em seu futuro eles possam abrilhantar. Agora as últimas duas estrofes desse poema é em homenagem ao coordenador do Peteca, doutor Antônio Oliveira Lima. Nesta data especial, quero parabenizar doutor Antônio Oliveira Lima, que veio para ajudar. As crianças e os adolescentes querem lhe homenagear. Doutor Antônio é exemplo para todo cidadão, de que devemos viver para ajudar o irmão. Todos somos privilegiados com sua dedicação. Beijos!